What's up, guys? Eu peguei a ideia. Eu entendi exatamente o que você está querendo dizer. Isso mesmo. Como você vai dizer essa frase, essa expressão, na língua inglesa? Quer aprender comigo? You know what time it is, right? Let's get some knowledge. Yes, guys. Eu peguei a ideia. Eu vou chamar a vossa intenção a dizer o seguinte. Potencialmente, você diria, I got the idea. I got the idea. Mas o que eu quero dizer a todos vocês que, nesse contexto que eu quero ensinar para todos vocês, é que eu peguei a ideia no contexto que eu entendi exatamente. Eu peguei a essência daquilo que você escreveu ou daquilo que você disse. Então, nesse contexto, você vai dizer jest. É isso mesmo. Jest. For example, I got the jest. I got the jest. Ou seja, I got the jest. Ok. Não, 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 Eldon. That's clear to me. I really got the jest. I really got the jest. Cara, ficou muito bem claro. Eu peguei exatamente a essência do que você está querendo dizer. Viu só? Então, nesse contexto, não é um simples I got the idea. Porque quando você usa I got the idea, ou peguei uma ideia, ele fica muito vago. É isso mesmo. Ele fica muito vago e fica muito simples na sua compreensão. Já quando você usa o jest, ele dá aquele senso de que você entendeu exatamente, precisamente, aquilo que a outra pessoa está querendo dizer ou que ele escreveu. Exatamente isso. It needs no explanation. I got the jest. I got the jest. Jest. You know how we do, right? English Comprehension, baby. All day, every day. You know how we do, right? You know how we do, right? You know how we do, right? Tchau.